E hoje, o presidente Jair Bolsonaro participa da Cúpula de Líderes sobre o Clima, organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais de 40 países vão discutir a meta do Acordo de Paris para impedir o aumento na temperatura do planeta. A reunião é virtual. Ricardo Caldas comenda a participação do Brasil no encontro. A Cúpula de Líderes é uma iniciativa do governo norte-americano que selecionou alguns líderes mundiais que têm atuado de uma maneira bastante proativa nessa questão climática. E o Brasil, claro, não poderia ficar de fora. Lembrando que o Brasil possui justamente um patrimônio de biodiversidade que é considerado o maior do planeta. Sem falar na nossa cobertura vegetal, que também poucos países possuem. Cobertura vegetal nativa. Em função disso e em função desse convite, o Brasil aproveitou para reafirmar seus compromissos internacionais, entre os quais a gente poderia mencionar o compromisso de reduzir em 37% a sua emissão de gases até 2025 e de 43% até 2030, para reduzir a sua emissão de gases de efeito estufa, para contribuir também para a questão da mudança climática. E, além disso, nessa carta que o Brasil escreve, então, para o presidente norte-americano, ele destaca os seus programas de contenção ou que contribuem para a redução da emissão de gás carbônico. Entre esses programas, cabe a destacar três. Nós podemos falar do programa Floresta Mais, podemos falar também do programa Adote um Parque e também temos o programa, melhor ainda, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Dessa forma, o Brasil aproveita essa retomada da liderança norte-americana, já que os Estados Unidos estavam afastados do Acordo Clima no governo passado, no governo Trump. E agora, com essa mudança de posição dos Estados Unidos, o Brasil, então, aproveita esse espaço para reafirmar a sua posição, seus compromissos e também retomar o seu protagonismo, já que o Brasil é considerado um dos grandes líderes e ativistas da questão ambiental no mundo todo. Não por acaso a Eco 92 justamente se realizou no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse é o nosso grande tema de hoje. Então, vamos aguardar essa cúpula de líderes, que pretende ser uma prévia da cúpula mundial que deve se realizar no final deste ano.